Oi, Hare Krishna! Estamos agora finalizando todos esses dias que viemos conversando sobre Astrologia. Vocês estão percebendo que a gente está experimentando uma nova maneira de fornecer nossos estudos, compartilhar nossos estudos com vocês. Estamos fazendo essas temporadas, então, se vocês quiserem propor temas, se vocês quiserem propor sugestões, fala com a gente, vai falar comigo principalmente pelo Instagram na Masteraças, é mais fácil, mais rápido, mas também pode ser no comentário. Qualquer hora eu dou uma olhada lá, mas é mais seguro pelo Instagram. E agora, para finalizar, eu vou falar dos Grahas e Aromaterapia. Só para quem pegou, às vezes pegou aqui agora o seu vídeo de primeira, né, tem uma playlist aí que vai estar aí de aromaterapia, eu explico coisas básicas, vai estar esses vídeos aqui, provavelmente vai estar meus estudos e vídeos futuros de aromaterapia. Eu parei para fazer essa brincadeira aqui de aromaterapia, aproveitando a semana de Astrologia e com o tempo vão vir outras. Já tem um projeto de aromaterapia para a mulher, aromaterapia para a Ayurveda, aromaterapia para emoções e seguimos. Então, vamos lá. Sol. Palavra-chave, ordem divina, essência, alecrim. Eu tinha comentado aqui, que tem a ver com o sol, o alecrim, né. Lembrando que dessa série aqui, só para... Verdade. Eu escolhi 12 essências, tá no primeiro dessa série, que são três vídeos atrás, que eu tô explicando mais ou menos cada óleo essencial que eu tô usando aqui, ok? Lua. Eu peguei a energia da compaixão. O jasmin, que é doce. E ele é noturno, o jasmin. O jasmin também... Um mundo... Tem muitos jasmins por aí, mas um dos jasmins é aquela coisa meio dama da noite. É uma história que o jasmin, jasmin, jasmin mesmo é bom à noite, porque é bem perfumado. Ele solta mais perfume à noite. E por isso que eu escolhi ele para a lua. Mercúrio. Eu escolhi a palavra criatividade e os aromas ácidos, que tem a ver com circulação. Marte. É a palavra-chave, ação. E eu escolhi o manjericão, que ele é um tônico muscular também. Júpiter. Sabedoria, a palavra-chave. Olha, essencial. Olíbano, meditação. Ativa a meditação. Vênus, que está vinculada a prazer. E eu escolhi gerânio, porque uma das lendas do gerânio está vinculada ao planeta Vênus. Está vinculada à mulher. E não sei, Namastê, a reprodução do homem também é Vênus? Xucar, né? Xucar. Também é do homem. Mas, na cultura grega, eu acho que é só de mulher. A gente pode ir conversando sobre isso. O que vocês acham sobre isso? Saturno. Esforço, a palavra-chave. Eu escolhi peppermint. Para dar um gás. E te ajudar a lidar com esforço, com leveza. Rahu, aí já é mais astrologia védica, tá? Não sei se alguém está aí da ocidental. Rahu e Keto são elementos da astrologia védica. Não são grahas, mas atuam como grahas. Não são planetas. Não são planetas, mas são grahas. Isso, porque graha não é planeta ao pé da letra. Certo, Namastê? Certo. Graha são coisas que influenciam a nossa mente, a nossa vida. A palavra é do Rahu, obsessão. E eu escolhi lavanda, porque ele é calmante e anufradizíaco. Que traz você mais pra dentro. Keto, eu escolhi a palavra isolamento. E eu peguei a dupla orégano-tomilho. Por dois motivos. Eles são amargos. E o Keto tem uma tendência a ser mais pro quente. E aí dá uma esfriadinha na criança. E o orégano-tomilho também gera movimento. E o Keto, se deixar, ele fica com um movimento muito interno. Assim, não sei. O que você acha disso, Namastê? Fica uma pergunta pro Namastê. Keto se movimenta pra dentro, né? Geralmente, introspecção. Introspecção. E foi isso. Lembrando que tem aquela minha primeira playlist de todas, de aromaterpia. Que eu estou com isso aqui. Mas o fundo é diferente. Porque eu falo dos usos de óleos essenciais. Mas rapidamente, posso dizer que você pode usar ele bafurando assim. Eu gosto de passar no cabelo também. Você pode usar ele na roupa. No aromatizador de vapor. No aromatizador de colar. No óleo essencial. E também em formas de plantinhas. Eu acho que eu fico, quem sabe, até o final da publicação. Talvez eu volte. Que eu pensei nisso agora. Mas que eu acredito que aromaterapia não é só efetiva com óleos essenciais. Acredito que vocês podem trabalhar com algumas essências. Com as plantas de verdade. Acho muito mais poderoso. Porque não tem só o óleo essencial. Mas tem o cheiro. Tem todo o prana que ela emana. De repente eu volto aí. Para falar um pouquinho de plantas. Aromaterapia das plantas. Pode estar em algum lugar. É da playlist. É algo a se pensar e repetir. Então, retomando que são reflexões. Certo? Não é tipo. Ah, ela falou que é assim. Outra pessoa falou que é errado. É só um exercício que eu estou compartilhando com vocês. Convidando vocês a pensar também sobre o assunto. E compartilha comigo. Diferentes visões inspiram outras pessoas. E eu acredito que o conhecimento, principalmente de terapias sutis. Eles circulam no campo mais sutil do que nos livros. Certo? Então, vamos trocar nossas impressões também. Hare Krishna. Desejo que todos fiquem bem. Ainda não sabemos qual vai ser a próxima temporada. Mas segue aí o canal. Ativa a notificação. E fala com a gente quando precisar de alguma coisa. Hare Krishna. E fala com a gente quando não passa a gente quando não passa a gente quando 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 passa Obrigado.